Oh, 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 oh Ei, tia, 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 tia Vejo quem digo por sentir Teu olhar me cativar Teu falar me motivar A te amar Pega minha mão, não tenhas medo Já te contei todo o meu segredo Só que eu te assumi Sumar as palavras com seus beijos E as estrelas com amor Me entregar de coração Prometer o amor e ação E me declarar cada vez mais És a minha vida, minha vida querida Esmeralda preciosa Meu ponto de fadas Fugir dos meus sonhos Eu te amo Eu te amo Meu Deus Eu sei que tu amas, baby Eu tô errado que eu vou me afogar O meu corpo é todo seu, podes vir pegar bebê Este body tão sexy, tão crazy, essa noite eu preparei isso para ti Sem medo, sem nada, meu bem, podes vir me assumir Lindas promessas eu fiz, juras de amor contei É contigo que eu vou ficar És o amor da minha vida, meu homem querido Meu corpo seguro, meu corpo sem fada Homem dos meus sonhos, eu te amo Eu te amo Eu te amo Salve, salve, pide Amém Amém